A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba pode ter a sua área de atuação ampliada com a inclusão das regiões de Minas Gerais que ainda não estão na Codevasf e do Estado de Roraima. Um dos autores desta proposta, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destaca alguns dos benefícios que podem acontecer com a aprovação desta medida. O Estado de Roraima, apesar de sermos apenas 15 municípios, nós temos municípios em regiões bastante distantes, longínquas, e que precisa urgentemente do apoio do governo federal, da presença do governo federal, que os municípios não conseguem alcançar, que a União não consegue alcançar, sem o apoio de uma companhia que possa ter liberdade como é a Companhia do Vales do Desenvolvimento São Francisco. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, lembra que a área de atuação da Codevasf já foi ampliada diversas vezes nas últimas décadas. Se aprovado no Senado, o projeto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.